Salve, salve, Estibulando! Seja muito bem-vindo ao Cursinho Univesp. Que tal resolvermos uma questão da prova do Enem de 2023, que vai falar sobre reprodução. Sim, especialmente o controle hormonal da nossa reprodução. Vamos dar uma olhada na questãozinha? Então vamos lá. Muitas mulheres sofrem com desconfortos nos dias que antecedem a menstruação. A chamada TPM, tensão pré-menstrual. Tudo bem? Entre outros sintomas, podem ocorrer alterações de humor atualmente. Acredita-se que os sintomas são resultados da queda na concentração do neurotransmissor serotonina. Que, por sua vez, está relacionado com a diminuição na produção dos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, observada nessa fase do ciclo feminino. Letra A, desculpe, a redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionado com o quê? Então, vamos nós. Meus caros, mulheres que passam por esse momento conhecido como tensão pré-menstrual, elas estão experimentando uma deficiência na produção de estrógenos e progesterona. Para que você compreenda de uma forma bem simples, eu vou fazer aqui com você uma revisão do ciclo reprodutivo. Tudo bem? Então, pensemos o seguinte. O ciclo reprodutivo, ele é contado, primeiro dia, a partir da menstruação. Então, quando começa a ocorrer a menstruação, a descamação do endométrio uterino, isso marca o primeiro dia da menstruação. Essa descamação, ela vai levar em torno de uns cinco dias. Vocês mulheres sabem dizer que, especialmente, o segundo dia do seu ciclo de descamação é o mais intenso. Durante esses dias que seguem, existe uma glândula na base do nosso cérebro chamada hipófise. Ela vai secretar dois hormônios, o FSH e o LH. O FSH, o hormônio folículo estimulante, ele vai atuar nesse momento, lá nos ovários. Como o nome já diz, estimulando o desenvolvimento de alguns folículos ovarianos. Os folículos, eles funcionam como envelopes. E o que tem dentro desses envelopes? Um gameta, impotencial, um ovócito secundário. Então, graças à secreção do FSH, esses envelopes, eles vão se desenvolvendo. Os folículos, tudo bem? Enquanto esses folículos se desenvolvem, eles, agora nós estamos olhando para o ovário, produzirão um grupo de hormônios que chamamos de estrógenos ou estrogênios. Você pode usar no singular, não tem problema, como estrogenô. O que o estrógeno vai provocar? Ele vai desenvolver um novo endométrio. Então, a parede do útero começa agora a se entumecer. Perfeito? Está vendo que é uma sequência? Menstruei, passo a liberar FSH, que por sua vez desenvolve o folículo, que por sua vez vai provocar a formação de um novo endométrio. Tudo bem? Quando essa produção de estrógeno atinge os níveis mais altos, o que chamamos de clímax, há uma secreção de um outro hormônio hipofisário, que é o LH, o hormônio luteinizante. É ele quem vai provocar a ovulação. Ele vai pegar aquele ou aqueles folículos desenvolvidos e vai furá-los, provocando a expulsão do gameta feminino, o ovócito secundário. Então, o LH é quem provoca, de fato, a ovulação. Num gráfico como esse, quando vemos esse pico de LH, que sabemos dizer, esse é o famoso dia fértil num ciclo reprodutivo feminino. Tudo bem? Bem, esses restos do envelope, do folículo, graças à ação do próprio LH, eles acabam se transformando em uma estrutura que chamamos de corpo lúteo. A palavra lúteo quer dizer amarelo. E o que ele tem dentro dele, por ser amarelo, deve ser lipídios, sim, colesterol em especial. Esse corpo lúteo, ele vai utilizar essa matéria-prima para voltar a produzir os estrógenos, que já haviam sido produzidos na primeira fase, mas agora um outro hormônio chamado progesterona. A progesterona, eu gosto de imaginá-la como uma espécie de turbo no processo de formação do endométrio. Se o útero já estava ganhando um novo endométrio, a progesterona vai intensificar esse desenvolvimento, vai estimular a vascularização, a produção de glândulas de glicogênio. O útero estará pronto para receber um embrião, caso ocorra a fecundação. Tudo bem? Enquanto o corpo lúteo está lá consumindo esse colesterol para a produção de estrógeno e progesterona, pense comigo, ele vai reduzindo de tamanho, ele vai naturalmente se atrofiando e vai ficando cada vez mais pálido, branco. Por isso, ao final, nós dizemos que ele se torna um corpo albicans. Lembra, o termo albino quer dizer branco. E por que ele está esbranquiçado? Porque ele está perdendo a capacidade de produzir estrógeno e progesterona. E isso é o que determina, com pouco estrógeno e progesterona, a descamação daquele endométrio. Lembra que a progesterona deu o turbo? Então, o endométrio estava grande, bem desenvolvido, sem estrógeno e progesterona, ele descama. Aí voltamos ao dia de número um, do novo ciclo. Então, aquela menstruação é fruto da redução da produção de estrógeno e progesterona, como foi abordado no texto. E por que ocorreu isso? Porque houve, vamos dar uma olhada nas alternativas, letra A, a regressão do corpo lúteo ovariano. Era ele o responsável para a produção de estrógenos e progesterona. Sem ele, uma mulher não consegue manter a produção elevada, isso causa a menstruação. Então, algumas mulheres, elas ficam muito emotivas, choram, outras ficam muito irritadas. O que é isso? É um cérebro muito associado, muito dependente de estrógenos e progesterona. Pense comigo, é como uma espécie de síndrome de abstinência. Pela falta desses hormônios, isso acaba provocando esse quadro sintomático chamado de TPM. Tudo bem? Vamos ver por que as outras estão erradas? Letra B, diminuição na produção de ocitocina. A ocitocina é um neurotransmissor que vai ser armazenado lá na neurohipófise e que será secretado pensando na reprodução em um momento muito específico, na hora do parto, para a contração da musculatura uterina. Então, TPM não tem relação com a ocitocina. Letra C, liberação do gameta feminino na ovulação. Liberação do gameta feminino é fruto da atividade do LH, do hormônio luteinizante. Tudo bem? Então, não está relacionado também a TPM. Letra D, aumento nos níveis dos hormônios LH e FSH. Esse aumento ocorre na primeira etapa do ciclo reprodutivo, ou seja, antes que ocorra a ovulação. A TPM é o segundo momento do ciclo reprodutivo, onde nós temos aí atividade em especial de estrógenos e progesterona. Tudo bem? E letra E, elevação nos níveis sorológicos de adrenalina. Poxa, adrenalina é o famoso neurotransmissor, neurohormônio, que nos prepara para situações de estresse, de luta, de fuga, não é? Então, na TPM, eu concordo. Algumas pessoas, de fato, acabam sentindo uma grande irritação. Mas, como eu disse, é mais uma característica de um cérebro dependente de neurohormônios, hormônios, desculpa, de certos hormônios, do que, de fato, desse neurohormônio da adrenalina. Então, a TPM é fruto dessa falta de estrógeno e progesterona e não da secreção da adrenalina. Porque, senão, nós teríamos uma série de outras reações no corpo que não observaríamos. Taquicardia, vasoconstricção periférica, entre outros. Tudo bem? Então, uma questão muito bacana, de cunho prático, em que o Enem aborda essa questão técnica do nosso ciclo reprodutivo. Espero que você tenha compreendido e eu te espero numa próxima. Aquele abraço!